Olá, viajantes e simpatizantes! Prontos para mais um destino? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e hoje eu vou levar vocês para conhecer a Cachoeira do Escorrega aqui em Maromba. 1, 2, 3, let's go! Aqui é o centrinho de Maromba, para lá ficam as cachoeiras, essa do véu de noiva é bem próxima, dá para ir andando facilmente, tem umas lojinhas, pousadas, restaurantes e aqui é a igreja. E aqui é a entrada para a Cachoeira Véu de Noiva. Uma trilhazinha para lá, para subir mais, mas eu não vou subir. Não achei muito engraçada não, gente. Não tem onde estacionar aqui por perto. É um pouco antes da Cachoeira do Escorrega, mas... Só se vocês quiserem vir para olhar mesmo. Aqui na subida para a Cachoeira do Escorrega, tem o Poção 7 metros. Aqui, ó. Poção mágica, Poção 7 metros. Só que eu não estou vendo nenhum estacionamento por perto. Talvez tenha que deixá-la em cima ou mais embaixo, ou mais perto da Cachoeira do Escorrega, que aí dá para fazer os dois andando. A gente não estacionou, só parou ali, ele está dentro do carro e eu vim só mostrar para vocês. Olha que lugar bonito. As pessoas pulam daquela pedra. Tem um estacionamento aqui, R$15,00. Mas tem outro no lado da Cachoeira. Vamos ver quanto vai ser. Aqui tem mais lojinhas. Outro estacionamento também, R$15,00. Oi, é você que está tomando como? R$15,00? É. Cachoeira. É, então. Tem vários restaurantes, bares aqui. Posadas. Depois de subir bastante, que a gente deixou o carro lá embaixo, a gente chegou. Tem um cara fazendo obra, vou fazer um pouquinho de barulho, mas ele tem um barzinho. Tem muita coisa por aqui, vamos ver pelo menos se a Cachoeira é boa. E aqui chegamos na famosa Cachoeira do Escorrega. É uma das cachoeiras mais visitadas da região, primeiro porque é grátis. E segundo, que as pessoas gostam de vir para subir ali e escorregar. E elas vão lá por trás e depois vêm descendo, escorregando na pedra, junto com a queda d'água, e mergulham nesse poção. Hoje é quinta-feira, mais ou menos 3h30, 3h40 da tarde. Não tem ninguém. Também é inverno. Acredito que a água esteja super gelada. Mas dizem que no verão isso aqui fica muito cheio. Saindo aqui da Cachoeira, no local que a gente estava, é só subir aqui. E aqui tem as condições de banho. Quando a bandeira for branca, calma. Quando a bandeira estiver amarela, atenção, vermelho, perigo. Hoje está amarela. E também diz que é proibido caçar, pescar, acender fogueira e churrasqueira. E aqui estamos. Aqui tem uma outra trilhazinha. Subindo aqui a Cachoeira do Escorrega. Vamos ver aonde vai dar. Bom, gente, eu não tenho certeza. Mas dizem que se você subir, acima da Cachoeira do Escorrega, tem a Cachoeira dos Macapos. Mas eu não sei se aquela trilha está muito boa. Então eu não vou até lá. Vou ficar por aqui mesmo. Com essa vista que pra mim já está bem bonita. Bem satisfatória. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo. E eu aguardo vocês no próximo destino. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí